A Hidra tinha sete cabeças, dizem que Hércules foi forte, eu digo que foi sorte, eu preciso ser muito mais que forte, eu preciso de muito mais que sorte para confrontar com a mente um monstro de 6 bilhões de gente, 6 bilhões de mentes, 6 bilhões na conta corrente, que é o quintal, nada mal, mas as cédulas não preenchem todo o vazio que foi criado pelo mal, não somos apenas células, paremos de atirar pedras e doaremos pérolas, escritas por poetas que tentam reverter o mal, não é questão de ser um gênio intelectual, mas pelo menos saber que Jesus não nasceu no natal, eu gostaria de ser o primordial, porém sou apenas mais um leão que já não cabe nesse quintal, e luto para que não seja em vão todo meu aval, essa foi a última linha de um poema marginal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.